Na bora colombiana, bate o Moreno pro fundo, na habilidade, ele faz o cruzamento, tira parcialmente ali o Mancinelli, o lance tá vivo ainda com o Guerra, ele parte pra cima do Bogado e é pênalti! O árbitro marca pênalti de Bogado em Guerra! É pênalti para o Atlético Nacional! Partem pra cima do árbitro José Argote da Venezuela de rever, Carlos Simon. O que você pode falar a respeito disso, hein? O jogador é tocada, é calçada, ele dá o chapéu, a bola dá o toque por cima do adversário e o jogador do Huracan dá um toquezinho na perna, mas não é o suficiente para derrubá-lo. Quando ele viu que levantou demais a bola, por esse ângulo, vamos ver melhor, é por esse ângulo, com a perna esquerda, ele dá um rapa e acaba acertando o adversário, já que a bola não tava mais em disputa, a bola tava passando por cima dele. Parte mesmo em barbo, a chance é colombiana, é que é de... Gol! Gol! E barbo! Do Atlético Nacional! Muita categoria para marcar o segundo gol na Copa Bristola Libertadores em oito partidas! Ele pegou a bola, falou que ele ia bater o pênalti e bateu mesmo, e veja, praticamente no meio do gol, sai na frente o time colombiano, em busca da vaga das quartas e final, o Atlético Nacional 1x0 para cima do Huracan. Abre lá, vem de frente o Bogada, é para o Espinosa, é a rede! Gol! Gol! Espinosa! Do Huracan! Que resposta relâmpago do Huracan, que faz história, marca o primeiro gol sofrido pelo Atlético Nacional em oito partidas nessa edição da Copa Bristola Libertadores. Bogado achou o Espinosa, uma assistência perfeita, a segunda na competição em dez partidas, primeiro gol de Espinosa na Copa Bristola Libertadores, e assim o jogo está empatado, e assim o Huracan conquista a vaga! Tática do Huracan, aguardando, da intermediária defensiva para trás. Guerra, a tabela funciona com Guerra, grande lance, parte Guerra, é rede! Guerra, o Atlético Nacional! Simplesmente decisivo, ele cavou o pênalti que originou o primeiro gol de Ibarbo, e ele mesmo, uma arrancada espetacular! Tabela, tabela com Berril, recebe a devolução, entra na área, passa pelo Balbe, e joga entre as pedras e dias para marcar o 2-1 para o Atlético Nacional, placar que leva o time colombiano às quartas de final! É isso, o Guerra é o jogador que pensa, o jogador que raciocina, tem que chamar para si a responsabilidade. Tabela excelente com o Berril. Pérez, bate de frente ali o Moreno, jogada pessoal, jogadaça do Moreno! Opa, São Romão, entrou, chega aqui, a raquete! Gol! Guerra! Do Atlético Nacional! O segundo no jogo, o segundo na Copa Bristol, a Libertadores, 10 minutos depois de marcar o primeiro, ele marca o segundo. Jogada incrível do Marlos Morenos, toco do São Romão, rebote no Guerra, e aí na rede! 3 a 1 para o time colombiano, praticamente definindo a vaga nas quartas de final da Copa Bristol, a Libertadores! Não há bloqueio que resista ao drible, ao improviso, ao jogador de habilidade! Vila, é ataque argentino! Espinosa, cruzamento para o Ávila, vem de trás aqui o gol, e Ávila, que golaço! Que golaço, é a rede! GOOOOOOOL! Laço de Ávila! Do Huracan! Um lance inesquecível no Atalásio Girardot, só mesmo um monstro como o Ávila é capaz disso! O quinto gol na Copa Bristol, a Libertadores, ele nos brinda, nos premia, com uma jogada inesquecível! Décimo quarto gol no ano, o Huracan está no jogo, graças ao monstro Ávila! É verdade, aí manda o Estado ficar em silêncio, que gritava olé, olé! Aí o do Bogado, parte de Rio, é por dentro, encontrou ali o Ibarguen, sozinho o Copete, agora sim ele vai definir! É rede! GOOOOOOOL! O Copete, da classificação do Atlético Nacional! O golpe de misericórdia no Atalásio Girardot! A grande equipe do Atlético Nacional enfrentou muita dificuldade, pegou da equipe guerreira, mas Copete, no fim da partida, já com tudo aberto, colocou na rede o terceiro gol dele na Copa Bristol-Libertadores! Valeu a luta do Huracan! Uma equipe briosa, porém, o melhor time passa e vai às quartas de final! Mais uma ótima jogada do BR!